do céu gente, acabaram os jogos vou tentando ver o que eu vou fazer gente tentando pensar o que eu vou fazer e vamos ver como vai ser sair agora meio que acabou o jogo gente, não vou ter mais o que jogar tá meio que parado dia 8 quinta-feira tem o into the pitch vou pegar vou fazer aqui uma missão do Destiny vou pegar uma missão do Destiny que tá parado mesmo aquelas coisa de esqueci o nome agora desafios sazonais eu tenho que vou pegar um bolo do Echo e matar um mais um guardião com arco mas o Echo acho que é só entrar no Echo não é? não é? tem que ser algum específico não é? é com batalha Echo isso aqui isso aqui isso aqui tem que ser um bom não é? Obrigado. 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 Um pouquinho de jogar de bola. Obrigado. 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 tipo estilo retentivo, só que meio discípulo Co-Caltry também agora eu peguei ali a demo, até que demo do... Playtest demo do Delta Force, vamos ver Baixei já Playwater 4 3, eu botei também, Metal Gear 3 Jogão Space Marines Vamos ver o que eu vou jogar Tô decidindo Controle Controle Capturem e defendam Guardiões Os inimigos pegaram a Zona C Zona A capturada Os inimigos pegaram a Zona B Os inimigos estão com a vantagem das zonas O que é isso aí que você pegou? Zona C capturada A vantagem das zonas é de vocês Zona A perdida Zona B capturada A vantagem das zonas é de vocês Zona A perdida Os inimigos estão com a vantagem Zona A perdida Os inimigos estão com a vantagem Zona C capturada Zona C capturada Vocês estão com a vantagem das zonas Zona A perdida Zona C capturada 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 Zona C Zona C Zona C Zona C Zona C capturada Vocês estão com a vantagem Zona A Lá vem o copo e nem foi com gosto de... Zona C perdida Controle total Os inimigos tem todas as zonas Zona C capturada Zona C capturada Oh caramba Zona C capturada Vocês estão com a vantagem das zonas Zona C capturada Zona C capturada Está tudo dominado Mantenha a pressão Nossa Eu errei o último tiro 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 A abertura e fechadura A abertura e fechadura Eu errei o último tiro Eu errei o último tiro A abertura e fechadura A abertura e fechadura A abertura e fechadura Eu errei o último tiro E aí Eu errei o último tiro A дома Ele vai tomar pen ук Eu errei essa Rádio Olária para o interior do planeta. Lembre-se em Nessu para descobrir o motivo. Casa do Crepúsculo. Oportunistas. Acabe com eles, guardião. Recuperar informações sobre os decaídos vai me permitir desativar a barreira deles. Acabe com eles, guardião. Acabe com eles, guardião. Acabe com eles, guardão. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?